Fala galera, boa noite, beleza? Vamos aí pra mais uma live Vou midlane, né? Contra um Inhaço, Inhaçu E aquele negócio, né? Inhaço, nossa, pica aquele campeão com mecânica Full Mechanics, Veigar Fique sabendo que se a situação fosse outra, eu não teria piedade de você A CIDADE NO BRASIL Bora lá, né? Eu acho que eu montei uma unha toda errada, mas tá valendo. Tá valendo. Meu, os caras têm um trash com 413 mil. Vou colocar uma música aqui, galera, rapidinho. Tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. Então, eu sou um Veiga. O que eu vou fazer? É contra o Yasuo. Então, o Veiga tem uma vantagem muito grande em cima do Yasuo, que é por causa do... É por causa do... Do E dele, né? Que é a gaiola. Horizonte de eventos. Por quê? O Yasuo, ele tem um skill que eu acho que é o W, que sai surfando em minions. E a gaiola do Veiga, ele consegue limitar a movimentação do Yasuo na lane, entendeu? Fora que o Yasuo, por ser um campeão melee, eu já tenho uma vantagem em cima dele que eu consigo zonear ele, entendeu? O jungle dos caras é um jacks. Também... Eu consigo zonear, mas eu tenho que ser mais rápido por causa do... Do... Stun dele. Um pouquinho de lag. Sempre tenta farmar, vocês que jogam de... Querem jogar de Veiga. Sempre tentem farmar com o Q, porque ele estaca... Ele é igual o Nasus, ele estaca. Só que ele estaca a P quando ele farma com o Q, entendeu? Evitar gastar mana. Peguei FB, deu bom. Não perdi muito farm. Vou tentar zonear a lane mais um pouco, porque a vantagem é minha. Galera, é... Sempre tente, sempre tente olhar mapa, viu? Não... Ah, perdi catapa. Merda. Vou aproveitar que eu estou de rede, eu vou zonear o Yasuo ao máximo. O que é que eu vim de Biscoito Paleo? É... O que é que eu vim de Biscoito Paleo? Cadê o Lane? Controle de Mana. Seja muito forte que eu vou usar, eu vou usar o Temp Justi Podeside. Ai, sim. O farm meu e de Yasuo está igual. Ele vai agora tentar recuar a lane dele E eu vou aproveitar pra agressivar Já gastou o... Aí ele jogou o que sabe Aí ele jogou o que sabe Ah João, por que você não foi pra cima do cara? Você tava de red Então Eu não sou mid lane Eu não sou muito bom na mid lane Então eu evito agressivar uma lane Que eu não tenho certeza que eu vou ganhar, entendeu? Ah, mas veiga Tem vantagem Pode até ter, mas Eu prefiro não Eu prefiro ficar safe e não fidar Do que Arriscar por morrer, entendeu? Segunda catapa que eu perco já Que bosta Vou base Vou de base Vou limpar essa wave E vou base 35 a 34 O farm tá mais ou menos nivelado Eu já devo voltar pra lane com o que? É... Que item Quase que Tá fechando isso aqui Bota Mais um potinho de vida Nice Tá muito bom essa partida pra nós O Yasuo não foi base ainda Então eu tô na vantagem de Sem premiar É bom ver o clã Na vantagem de De gold em cima dele Porque o farm tá mais ou menos igual Ele foi base Então eu vou avançar essa wave Pra tentar Não deixar ele pegar a wave E ficar ataca Cacete, velho É a terceira catapa Que eu perco já Eu sou muito ruim pra farmar Aí ele perdeu a catapa Fiz ele fazer perder a catapa Eu peguei barricado Já vou pegar duas barricadas Em cima do Yasuo Que eu tô na vantagem de Mas eu prager Já usou a barreira, então... A barreira dele deve ter um cooldown de mais ou menos uns 16 segundos. Então, mais ou menos 16 segundos sem proteger da minha ultimate. É a hora perfeita pra avançar. Nossa! Ele não vai morrer. Ele é muito cagão. Peguei. Ele vai perder mais barricada. E perdeu a catapa. Vou dar um ward aqui, né? Porque é um jacks. E vou base. Se tiver essa barricada, eu vou base. É porque ele tá de ultimate e eu não. Comprar uma... Aqui não. Meu jungle tá no nível... 6, já dá pra agancar. Nem precisei gastar R. Meio que evaporei ele. Meio não, né? Literalmente evaporei ele. Ele gastou o R dele, então já tem outra vantagem em cima dele. 184 AP, eu não fechei nenhum item. É mais por causa do farm. Acho que dá pra daivar. O Trinda tá de ult. Morreu. 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 Não sei pra que que eu gastei o cronômetro. Foi bobo. Vacilei mesmo. Não sei se você tá falando que ele tá valendo. O BOTSIDE tá entregando a vantagem. Também que as 3 kills foi pro trash, né? Aí a gente tá um 3 ainda. Já tô com item fechado. O Yasu tá de... Quase fechando stat aqui, eu acho. Acho que ele não sabe jogar de Yasu, até porque ele tá perdendo a lane e fazendo static. E isso não é bom pra Yasu quando tá perdendo lane. Boa. Yasu, você tá perdendo lane, você tá tomando muito dano. Eu... Eu jogo anti-aço. Eu costumo fazer... Costumo fazer... Ah, deu branco o nome do item. Que dá mais sustain na lane. Quer ver? Deixa eu só olhar aqui. É... Certo crítico... Isso aqui, ó. É... Dançarina. Porque você ganha mais sustain na lane. Levar essa barricata aqui e vou lá pegar o blue. Dá um pequeno dano nele, né? Porque... O cong de UTP. Não tem blue. 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 Agora... Calibrado Calibrado O Ezinho totalmente calibrado Eu vou levar essa torre Tá explicado Por que que o Salomão Tá subindo de elo com esse campeão Ele é muito quebrado Credo Levar essa torre Bosta Tamec, tamec Eu vou ver Foi de base Fechei botinha Eu tô com 236 Vou fazer gelinho Depois vou pra ravado Agora eu entendi Por que que o Salomão Tá subindo Muito fácil jogar com isso aqui Acho que eu esqueci De avisar Que o Que 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 Beita Beita Não suraquinha Não suraquinha Você tá indo pro lugar errado Suraquinha Uma suraquinha Você foi pro lugar errado Meu anjo Faz isso comigo não Nem tô dando dano Vai pegar não Suraquinha Deu mole demais Deve com certeza tem visão Ah Ah soraquinha Ah meu Minha linda Avisa 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 quando você for pra cima Dos caras Eita Esse jacks Um aliado Um aliado Foi eliminado Um aliado Um aliado Foi eliminado Um aliado eu lutei precocemente mas tá valendo nem tá forte ah, eu quero esse blue isso é verdadeiro eu usei ignite errado aquele famoso delete vou armar mais, eu tô armando mal querendo ou não, Vegas é um campeão que você precisa farmar muito eu vou de base, que eu fechei gelinho meu ultimate já tá tirando agora eu vou de rabado o que que eu fiz gelinho? vou explicar a vocês é... lá tem muito campeão melee tem um jacks tem aço, tem kong então o gelinho me deixa mais safe os cara tiltaram com o aço eu não acho que ele jogou mal ele jogou até direitinho e errei aí eu deletei o cara, coitado é muito gostoso jogar com isso aqui eu acostumo, eu acostumo a jogar com esse campeão é só o wave passar vamos ver o meu nome e ver ele já foi de base eu nem sei jogar com esse campeão nem sei coitado não dou chance nem do cara clicar nem vi se o kong aqui eu vi ele dando tp mas eu não achei que ele ia dar tp pra onde ele deu não nem deletou nem deletou nossa, quase que ele some com o kong ainda tá muito forte esse trinda bem que a diana podia fazer um drag, né, véi olha lá ah, é deles a diana tá meio batata nesse game não sei porque o nosso jogo não fez drag então não sei, assim, mais ou menos como é que é ter de agona fraca olha lá o cara já fechou a alma é tipo é objetivos o game tem objetivo a diana não fez um dragão só sai abeçada é Vamos lá, mãe. Eu vou de base porque está todo mundo vivo E eu estou aqui sozinho, sem visão Vou levar essa wave aqui Já vi a galera Está todo mundo subindo aqui Agora eu saio O que eu tenho aqui para comprar 2.500, eu preciso de 2.500 Já utilizaria meio mundo meu Aff, é das unhas Descolado pelo Grompy Hum, ai Gastaram tudo no coitado Draven Eu acho que o foco do time está meio errado aqui Mid Ah não O cara ficou junto também, achei que Olha mano, eu estava base Eu vou deletar esse cara, está sem GA Na verdade eu vou sair daqui Eu não entendo, eu estava base O cara viu que eu estava base Ah, morri Morri, demora E aí E aí E aí E aí E aí É por isso que o time perde Olha onde o Trindamere tá, entendeu? Os caras ficam perdidos Tipo, o time tem tudo pra ganhar Só que os caras entregam Esse fica perdido, olha Soraka e Dream vai atrasar aqui o do Hukong Só que o Trindamere acabou de morrer aqui, ó Então é óbvio que vai tá todo mundo lá Morri Morri Tá vendo? É isso que eu falo Os caras não tem noção Os caras entregam o jogo ganho Ah tá, foi mal Eu esqueci de mudar aqui, viu Aí, ó Os caras não tem noção Entendeu? O Trindamere morre de ult Ah lá, vai se matar Ela não pode esperar dois segundos eu ficar vivo É drag É drag É drag, clã Ah, ela vai se matar em vez de ir atrás do drag É drag É drag É drag Esquece aqui, ó Nice 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 Só não perder isso aqui agora Vou base Vou de base que eu vou fechar Rabadon Rabadon Já vou estaltar aqui um Zonias Minha ultimate tá tirando o quê? Mil Quase dois caras de vida Nossa, se perde esse cara Eu ia te ultar, mano Mano, eu simplesmente acabei de dar quadra kills Zé, você não tá entendendo 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só pra ele ver como que o campeão é, tipo, eu não sei jogar de vega, eu não sei jogar. E tipo, dei quadra kill, eu não dou quadra kill nem com o meu meio, entendeu? Aí, só pra mostrar a eles como é que é o campeão. Vamos lá. Vamos lá. Ó, presta atenção. Presta atenção, Salomão. Como é que dá penta aqui, ó? E aí, tá vendo? Só apertei W e R, Zé. Eu não fiz mais nada. Eu não fiz mais nada. Não é a Oriana, não, Zé. Era uma Diana. Mas aí, velho. Izão, velho. O campeão se joga sozinho, entendeu? De tão fácil que é. Eu vou subir. Eu vou subir de ela de boa. Olha que eu queria suporte. O cara pediu pra trocar. Eu vou subir. É. Eu vou subir. O cara pediu pra trocar. É. Presta atenção, Salomão, como é que dá a Pentakill? Ei, tá vendo? Suas piores decisões vão te perseguir. Tchau. 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 Sim. Ninguém há de sofrer. 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 E olha que ele tá com muito menos farm Que a Kit Acho que ela até foi de base já Eles viram que Uma Soraka na lane Full life não é vantagem Pra eles ficarem low life Porque o Dino morre comigo Vou pincar aqui Ah, mas por que você tá pincando aí? Porque É um blitz, né? O blitz gosta de ficar nas brush Pra tentar beitar O Dino tá gastando mana Desnecessariamente Então ele vai base Eu vou ficar aqui na lane, então eu vou perder Vou perder XP Vou ver se eu consigo ajudar o Trandodrag Já acho que deu bom O negócio Eu sou só um Soraka Então minha função é curar Não vai dar, né? Porque o Yasu não veio Tentar me reposicionar aqui na fight Acabou que eu errei Eu não entendi o que o Dino arrumou Mas Não deu bom Não deu nem um pouco bom Tá valendo Nós vamos recuperar isso Vou fechar a bota primeiro E Uma pincar uma pote Foi duas kills pra DC deles A impressão foi duas kills Três kills pro Yasu Eu acho Duas, não sei Posso falar que foi wolf não Watch não Tem que tirar aquela pink ali Mas é um blitz misoniano Porque a DC deles foi base Então tá meio Saber que ele ia Tentar grevar de primeira O jungles tá topside Olha lá Ele tá sem greve O greve dele demora muito pra carregar Uns 16 segundos Já deve ter voltado Mais ou menos agora Colocar essa pink aqui de novo Por que que eu fiz bota de mobilidade? É Eu sou uma soraca Então quanto mais rápido eu correr Pra curar meu time Mais Mais Vantagem eu vou ter no jogo O blitz acabou de gastar o greve dele Então a gente tem que Sempre tentar tirar vantagem disso E ó Eu me ferrei E totalmente zoneado Então vou ter que passar por cima Eu perdi farm É Perdi XP aí Oi amor Tá Beijo Te amo Tchau Moisés 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 Estão aqui Tem que me reposicionar Ai, morri Bom, Zé, você está em casa Se tiver, sobe aqui rapidão, Zé Urgente Fica Eu curo, fica Ai Está causando muito dano Nesse cara, velho Que mentira Se tinha erro, não tem mais Ah, manos Me ajuda Estou tomando os danos Estou entregando a minha vida Para os caras, literalmente Tempo que eu vou ter que quitar nessa merda Estou chegando E assim Amém Estou Vamos lá. Ah, mano, vai dar muito ruim isso aqui de novo. Vamos lá. Nossa, Zé, o Tranda não consegue ficar vivo, velho. Vamos lá. Vai tomar greve. Ah, mano, é baro, é drag, é drag deles de novo. Vamos lá. 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 Vamos lá.